Oi, dá um prazer. Boa tarde. Clarinha. Hum, muito animada. Você tá muito animada. Mas, você tá muito animada? Vou subir na montanha-russa. Eu vou trocar minha tráquea. Ih, esse negócio tá incomodando já. É, vou voltar nova pra casa. Se tu vai voltar nova pra casa, tu vai voltar. Ih, menina. A animação da menina. A animação da menina. Ué, Carol, já de antiga, Carol. A animação da menina. Carol tá lá esperando tudo. Tá, Carol tá. Hum, hum. Hum. Hum, que animação. Hum. Carolina tá toda emotiva. Carolina. Trezentos abraços. É, mas isso é preocupação dela também. É. 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 Ô, amigas. É. Olha. É.